Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e servindo o Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o VarnX e o Nubia M2, então, bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o VarnX rodando Android 7.1, do lado direito o Nubia M2 rodando Android 6.0. O VarnX possui 6 polegadas, de resolução 2160x1080, usando a tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção na tela e o PPI é 402. Enquanto isso, o Nubia M2 usa 5.5 polegadas de tela, de resolução 1920x1080, usando a tecnologia IPS, protegida pela Gula Glass 4 e o PPI 401. Na parte de processador, o VarnX usa o Helio P23 de 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.6 GHz, a GPU é a Mali G71 MP2. Enquanto o Nubia M2 usa o Snapdragon 625 de 8 núcleos, 8 de 2.0 GHz, a GPU é a Adreno 516. Na parte de câmera, o VarnX possui traseira e frontal não especificadas pela Varn, traseira de 16 megapixels, uma auxiliar de 5, frontal de 13 com uma auxiliar de 5 também. Vale lembrar que nesse modelo, as duas câmeras possuem flash, a traseira frontal e a traseira grave em 80p a 30fps. Já o Nubia M2 usa a traseira da Sony, frontal da Samsung, traseira de 13 megapixels com uma auxiliar de 13 e a frontal de 16. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grave em 4K a 30fps. Na parte de memória RAM e memória interna, eu só queria falar que eu estou usando o VarnX de 4GB e 64 para esse comparativo, para ser um pouco mais justo. O VarnX possui 4GB de RAM, do tipo DDR4, numa frequência de 1600MHz, com uma memória interna de 64GB expansível até 128. No BIM2 possui 4GB, do tipo DDR3, numa frequência de 933MHz, memória interna de 64GB expansível até 200GB. Na parte de conectividade, ambos possuem aquele esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão microSD para expandir a memória. No VarnX, o Bluetooth é 4.0, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5GHz, GPS a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e em tela Type-C para carga e transferência de dados. Já no Nub M2, ele possui Bluetooth 4.1, Wi-Fi BGN AC em 2.4 e 5GHz, GPS a GPS GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil e em tela Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos possuem de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. O VarnX possui uma bateria de 6200mAh, fabricada pela Varn, com uma entrada de energia de 9V 2A, possui o kickcharger e a bateria não é removível. Já o Nub M2 possui uma capacidade de 3630mAh, fabricada pela Nubia, com uma entrada de energia de 5V 5.2A, possui o kickcharger e a bateria não é removível. Na parte de design, o VarnX possui botões virtuais, corpo e metal, alto-fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul, e um peso de 199g. No BN2 possui botões físicos, um corpo em metal, alto-fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e branco, e um peso de 168g. Chegamos então na parte do valor e da nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu, dividido pelo valor do aparelho. O VarnX, na sua versão de 4GB 64 de memória, está sendo encontrado por 640 nos links da descrição e também no primeiro comentário, e a nota de custo-benefício ficou em 124.30. Já o Nubi M2 está sendo encontrado por 560 reais também nos links da descrição e do primeiro comentário, e a nota de custo-benefício ficou em 110.71. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu, ou no caso empate, mas vamos lá. No quesito tela, quem levou a melhor foi o Nubi M2, porque ele passou de proteção na tela, coisa que o VarnX não tem, e isso às vezes é um fator de compra para muitas pessoas. Tirando isso, as telas são muito parecidas. No quesito processador deu empate, porque esses dois processadores, o ADP23 e o Snapdragon 625, são muito parecidos. Porque eles tem vários pontos que um ganha e o outro perde, mas no outro, o outro ganha e o outro perde, enfim, eles são muito parecidos. Principalmente na questão de eficiência energética. Se você olhar alguns testes, o Snapdragon 625 ganha, se você olhar em outros, o ADP23 ganha, então eu decidi dar empate. No quesito câmera, quem levou a melhor foi o Nubia M2, porque mesmo ele não possuindo uma auxiliar para frontal, ele possui câmeras da Sony e da Samsung, coisa que o VarnX nós não sabemos ao certo quem fabrica as câmeras dele. E além do mais, ele tem um ótimo sensor frontal de 16 megapixels fabricado pela Samsung. Então, isso deu vitória ao Nubia M2. No quesito memória RAM e memória interna, quem ganhou foi o VarnX, porque ele possui DDR4, enquanto o Nubia M2 usa o DDR3. Conectividade, quem levou a melhor foi o Nubia M2, porque ele é mais completo em comparação ao VarnX. Ele possui Bluetooth melhorado, Wi-Fi com mais opções e também possui o Beidou, coisa que o VarnX não tem. Quesito bateria, bem, quem levou a melhor nessa foi o VarnX 6200 mAh, quase o dobro de bateria do Nubia M2. E na última questão, custo-benefício, como vocês acabaram de ver, quem levou a melhor foi o VarnX comparado ao custo-benefício do Nubia M2. Totalizando 3 pontos positivos para o VarnX e 3 pontos positivos para o Nubia M2, ou seja, deu empate. Mas isso quem decide é você. Qual dos dois você compraria? VarnX ou Nubia M2? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link para você poder comprar um dos dois está na descrição e também no primeiro comentário. Então, foi isso. Se você curtiu o comparativo entre o VarnX e o Nubia M2, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupons de desconto e tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui no canal. O link está na descrição do vídeo. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. Até a próxima.